Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui para vocês informação dos jogos do dia 29, terça-feira. Vai estar abrindo aí a terceira rodada e vai mudar um pouco aí na questão de horários, né? Porque para ficar justo, eles colocam ali os dois jogos no mesmo horário, né? Porque senão uma era favorecida e outra prejudicada e acabar sabendo o resultado da outra, né? Então nada mais justo aí que o mesmo horário. Ou seja, agora horários aí das 7 da manhã e 10 não teremos mais, né? E nessa rodada, nem nas oitavas, quartas, agora é somente meio-dia e 16 horas, tá? No dia 29, então, começará aí meio-dia. Pelo grupo A teremos Holanda e Catar, tá? E no mesmo horário aí, Equador e Senegal, tá? Meio-dia será decidido aí quem passa do grupo A e também as duas seleções desclassificadas. Aí, 16 horas pelo grupo B, temos aí Inglaterra e País de Gales. E no mesmo horário, Estados Unidos e Irã vão decidir aí quais as duas seleções que passam e quais as duas que serão desclassificadas. Então, dia 29, meio-dia e 16 horas são esses os jogos aí. Quatro partidas, só que será duas aí nos mesmos horários. Então é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.